Passou pela 1, né? Eu nem posso, eu nem posso fazer. Eu não vou pegar meu... Vou pegar o meu... Vou pegar o meu... Vou pegar o meu... O checo. Caralho, moleque. Fizinho. 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 O checo. Fizinho. 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 Não, a pausa é tudo. É, eles vão confirmar certinho de comer um pouco coisa leve e boa. Coisa leve? Coisinha leve de ali, tem que maquininha? Hã? Coisinha leve? Você é doido? Se eu comer uma feijoada agora, eu não volto pra cá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.